Com um saco de 5 quilos de arroz, saindo a quase 30 reais, não se pode desperdiçar nenhum grão, né Valéria? Nós estamos aqui com a chefe Valéria Pilate, que vai ensinar a gente a como aproveitar essas sobras. Porque acaba ali que a gente faz um tanto, um come mais, um come menos, sempre sobra um pouquinho. Sempre sobra. E dá pra gente ir guardando na vasilinha ali, uma sobra de ontem, uma sobra de... Isso, a gente congela, né? Eu falo assim, sempre é bom, você coloca dentro do saquinho e congela. Quando você for descongelar, qual que é o segredo? Volta pra geladeira e deixa descongelar lá. Boa dica. E aí, qual que é a receita que nós vamos aprender hoje? Hoje eu vou fazer um arroz cremoso, que não vai carne pra aqueles que não gostam, né, de misturar. Hoje tá muita gente vegetariana que não quer comer carne, hoje nós vamos dar essa dica. Vamos lá, manteiga. O frio dele já tá quente. O frio dele já tá quente. O friozinho já veio sempre junto com a manteiga. Cebola. Cebola vai a gosto, né? A gosto. As coisas eu falo assim, sempre quando você vai fazer água na sua casa, passa aquilo que você gosta. A gosto, né? Aham. Cebolinha. Cenourinha. Por que eu gosto de pôr cenoura? Pra dar uma cor. Ah, é verdade. Dá uma corzinha bonita mesmo. Dá uma corzinha bem bonitinha. E por quanto tempo é bom ficar fritando aí? Eu deixo pelo menos uns três minutinhos. Pra dar uma murchadinha. Porque lembrando que isso aqui, o arroz já tá cozido. Tudo é mais pra dar liga do queijo do que pra você ficar tempão. Não tem necessidade disso. Muitas das vezes eu levo ao forno. Pode ser levado, você joga o parmesão e o avocante só pra dar aquela dourada. Bom, aqui é tudo jogo muito rápido. Isso é bom. Se eu for pensar aí na correria do dia a dia, né? E agora? Leite. Que tanto de leite vai aí? Uma xícara mais ou menos? Aqui a gente colocou 200 ml. É uma xícara de chá, né? Pode ser medindo ali naquela xícara de chá maior assim. Aqui é uma porçãozinha mesmo pra no máximo quatro pessoas. Uhum. Aquela jantinha rápida. Chegou cansada em casa, pega o arroz, tira. Tira e aproveita ele. Muito bom. Vamos colocar o creme de xícara. Aí tem quanto de creme de xícara? Aqui pode dizer que tem três colheres de chá. De chá não, de... Sopa. De sopa, três colheres de sopa. Ele vai dar uma fervida. Você pode ver que eu não coloquei sal em nada, porque eu já tinha sal no arroz. Do arroz, é verdade. O arroz já foi guardado, temperado, né? Então aqui nós vamos colocar uma pimentinha também, pra quem gosta, né? Agora é o tempero. É, o temperinho. Eu sou amante... Do temperinho baiano. Hummm. Aqui ele dá um saborzinho. Também gosto. Pra quem não gosta do arroz, é só louco. A pessoa pode colocar nas especiarias que ela quiser. E as ervas, né? E as ervas. Até brócolis, você pode colocar. Milho, né? Maravilhoso milho. A latinha de milho ali. Eu estou usando exatamente o que eu tinha na minha geladeira. Uhum. Você pode usar aquilo que você tem na sua geladeira. E agora nós vamos acrescentar. Ferveu, acrescenta o... O arroz. Gente, eu vou fazer isso hoje, hein? Já joga o arroz. Aí tem mais ou menos o quê? Uma sobra de uns... De uns dois dias? De uns dois dias. Usa ali pra... Olha, vai tomando um corpo bem... E agora nós vamos acrescentar o creme de leite. Aí tem o quê? Meia caixinha ou uma caixinha? Não, meia caixinha só. Tá. Hummm. Já subiu o cheirinho. É o tempero. É o tempero. E agora nós vamos colocar... Esse aqui é a briga. Quem gosta e quem não gosta. E quem não gosta odeia. Eu falo que assim, ou ama ou odeia. Eu amo. Eu amo. Então nós vamos pôr, né? É. Manda ver. Nós vamos colocar um ingrediente que esse aqui nunca pode faltar. Um queijinho. Parmesão. Esse é o... Esse é o toque final. O toque final. O toque final. Nós vamos tentar e esperar alguns minutos. Ali você baixou fogo, né? Aí baixou fogo um pouquinho. E vamos esperar alguns minutinhos e ele já vai estar pronto. Com a sobra do arroz, dá pra gente fazer bolinho de arroz. Dá pra gente fazer bolo de arroz. Dá pra você também. Eu uso muito aqui em casa. Você sobra um pouquinho de arroz, você guarda ele, igual eu te ensinei, no freezer. Isso que é pra ficar, né? Aí depois você desce pra geladeira, aí você vem e traz ele. Quebra um ovo. Cheiro verde. Bastante cheiro verde. Faz tipo uma liga. Aí você vem com a carne moída. Mistura junto. Mistura junto. Carne moída já pronta ou crua? Crua, crua. Mistura junto. E você vem, faz uma cama dessa carne. Dessa massa que deu ali, né? Dessa massa que deu. No meio você coloca queijo e vem com uma outra, com tomate e presunto. Como se fosse uma torta. Como se fosse uma torta. E leva ao forno. É de combi assim, de brilhar os olhos. Tão gostoso que fiz. Essa eu gostei também. E é tudo muito fácil. Verdade. Ficou parecendo uma torta, né? Dá pra fazer no forno também? Dá pra fazer no forno também. Começa na panela. Se não tiver essa coisa, não tem com tampa certinho, faz no forno. Coloca na panela. Ah, que é um retratário assim? Um retratário assim. Coloca o parmesão e leva ao forno. Vou tirar a máscara aqui, porque eu quero experimentar. É lógico. Opa, batendo em tudo. Vamos lá. Gostei da corzinha que a cenoura deu. Fica cremosinho, né? Uhum. Hum. Nossa, que sabor maravilhoso, gente. Ótima opção. Amei. Não é mais. 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 Tchau, tchau.